Olha, nós, eu nasci na Lagoinha Verde, Lagoinha dos Macaros, lá eu fiquei até 11 anos de idade. Meu pai era o gregado desse senhor lá, que era o João Macaro, que era o dono dessas terras aqui. Aí os donos de terra, quando a pessoa começava a criar os fiques, começava a se influir para derrubar roças, eles ficavam marcando o terreno para o frigueiro derrubar. Aí meu pai começou a derrubar uma rocinha lá, ele foi lá e marcou a distância deles derrubar, nós, 10 irmãos. Aí meu irmão, que era o Miguel, que era encostado das duas mais velhas, disse eu vou embora para São Paulo para eu comprar uma terra para meu pai e arranchar meus irmãos. Saiu em 52 para São Paulo, em 52. E aí nós fiquemos, quando estava com seis meses, ele mandou 500 cruzeiros, naquele tempo falaram em 500 cruzeiros, para meu pai comprar essa terra, foi o que ele comprou, aqui na Lagoa da Zema. E aí, isso aqui foi sem conto, essa guerra de terra, de 100 hectares, foi sem conto. Aí meu pai comprou aqui e nós se mudamos para aqui no dia 22, 23 de junho de 53. Então, eu me lembro como hoje, nunca me esqueceu da minha ideia, porque, rapaz, mas eu vou te contar. Eu vi o mundo e o fundo. Vi as éguas, escutei o chucar das outras e os cavalos relinchar bem pertinho, né? Está vindo, é que nós viemos lá para cá. Mas eu sofri, sofri como quem diz a história, você vai sofrer, mas um dia Deus vai lhe dar o conforto de você viver. Quando nós estávamos aqui com uns meses e tanto, nós enfrentamos uma roça ali em cima na Chapada, meu irmão, mas nós. Ele derrubou seis tarefas, mas, meu pai, no dia que ele acabou de derrubar o derradeiro pau, que era um cabo de machado, Deus me lembro, no mês do arceiro, nós já estávamos no pé, cada uma queria tirar um pau, que era o resto da madura. Então, nós pequenininhos, carregávamos um pau ou dois, e as outras carregávamos três, as outras carregávamos quatro, aqueles mais finos. E nós botemos fogo nesta roça aí, plantemos a roça. Faz com 10 horas, rapaz, uns largados, só no meio do mar. A esperança só de Cristo. Mas trabalhamos com toda a luta, ainda enche meus olhos d'água, porque eu choro, porque... Mas venci a batalha. Quando foi no... Em 54, a roçona estava cheia de Mandioca Nova, né? Aí nós plantemos melancia no final das águas. Deu uma melancia. Os próprios que... Não olhou para nós, nós dizia, venha buscar melancia, que é o que tem. Venha buscar melancia, que é o que tem. Chega a gente com carga de aió, chegava com saca. Numa cangaiavé, tudo, enchia a saca de melancia, carregava. Minha mãe levava para as festinhas que tinha ao redor, levava-nos as cargas de aió. Quando dava 10 horas da noite, o povo estava dizendo, ô minha comadre, vai buscar a melancia. E ela dizia que não vinha, que era longe. Não podia vir. E nós fizemos muita coisa, aí a Mandioca cresceu e nós começamos a se levantar. Começamos a se levantar devagarzinho, fomos tirando a vida. Quando foi em 57, nós já tínhamos roça de Mandioca, estava começando a desmanchar a Mandioca. Era muita mamona e muita Mandioca. Vinha gente de todo lado, nós dava Mandioca de meia, nós dava mamona para apanhar. Nós batia, assoprava a mamona, deram na cuia, assoprava a mamona. Sobrava uma caroceira, as mulheres catavam, fazia saco de mamona. Mas era tão do jeito que uma mamona estraladeira, eu cansei de entrar dentro da roça. Mas as meninas, assim, num instantinho, umas barreiras, abanando na peneira, num instantinho, nós fazíamos saco de mamona. Aí eu me casei em 53. E três, era um rapazinho já, me casei, aí comecei a criar uns menininhos. Dois. Ou era tão do jeito que eu ainda vendia um quilo de mamona, que eu morava lá em cima, onde na casa dos meninos mora, o Zé Batista mora. Aí eu fiz uma rocinha lá, nós morávamos lá em cima. Mas a coisa estava escassa, eu entrava mais dentro da roça, tirando aquelas caixinhas secas, aqueles outros que estavam começando a abrir, e nós tirávamos e desboiávamos. Na hora que nós fizéssemos um quilo de mamona, mandávamos para o Zé do Preto. Os dois bichinhos lá por dentro do mato, por um variante que tinha, era um quilo de mamona, era um quilo de açúcar, que trazia. Aí se passasse, nós fizéssemos mais de um quilo, o Zé cortava as rapaduras assim. Deu mais de um quilo, toma um pedaço de rapadura, ou vamos comendo daqui para lá, que é para não bolir no açúcar. E aí nós foi vivendo a vida. Eu fui crescendo, depois me casei, mas depois que eu me casei eu topei uma ladeira dura, rapaz. Teve um ano ruim, rapaz, e eu já tinha dois filhos. Rapaz, cansei de enfrentar a noite aqui, nesse matão aqui, sozinho, os cachorros e Jesus Cristo do Céu. Cansei de assuntar coisa que eu pensava que... Não sei não. Mas eu só com aquela insígnia de levar uma coisa possível. Nunca temi a noite, até hoje não temo a noite, porque a noite nunca me fez medo. Mas eu passei por muitas coisas ruins. Quem passou por coisas ruins no mundo, que eu não vou contar nem a metade do que eu sei, do que eu passei, foi eu. Para eu poder criar esses meninos. Mas aí Deus me ajudou, porque nós fomos crescendo, fomos virando e rodando no mundo. Mas é quando hoje nós estamos bem arranchados, nós arranchamos nessa greve de terra, e hoje tenho esta parte deste lado, tenho esta deste lado, que foi eu comprei e paguei com o meu dinheiro. Tem outra da herança da minha ex-mulher, lá dentro do Moisés, que é 40 hectares, lá só mora dois filhos, mora três, mas uma mora do lado de cá. mora dois filhos, tenho 40 hectares lá, e eu estou com a minha vida bem sossegada. Só que eu disse para eles, meus filhos, eu não deixo nada para o futuro aqui para vocês. Se sobrar uma cabra velha das que eu crio, é para vocês. Eu só quero dizer a vocês, que só quero deixar vocês arranchados. vocês não andarem daqui para ali e dali para aqui. Vocês saem se quiserem, mas eu vou deixar vocês tudo arranchados aqui. Vocês, quem sabe, da vida de vocês, que cada quem é dono de sua pessoa, cada quem segue no que quer. Mas eu deixo vocês tudo arranchados, mas nada para vocês não deixem. Porque eu não tenho nada. Só tenho a noite e o dia e minha coragem. E pronto.